O jogo Star Fox Zero para Wii U foi adiado para 2016. Shigeru Miyamoto, que é o responsável pelo desenvolvimento do game, publicou uma mensagem no Facebook dizendo que o jogo só chega no primeiro trimestre do ano que vem. Ele pediu desculpas pelo adiamento e afirmou que o objetivo da equipe de desenvolvimento é oferecer uma boa experiência com as duas telas e também um jogo capaz de aguçar o senso de exploração. Com esse anúncio, os lançamentos exclusivos para o Wii U em 2015 incluem Fatal Frame Maiden of Blackwater, Xenoblade Chronicles X, Mario Tennis Ultra Smash e Animal Crossing Amiibo Festival. Para mais notícias da Nintendo e do mundo dos games em geral, continue ligado no nosso canal e também no Tecmundo.